Governo do Pará oficializa apoio ao sírio com 2 milhões de reais. O governador Helder Barbalha anunciou nesta segunda-feira, dia 21, que o sírio de Nazaré 2023 receberá o apoio financeiro de 2 milhões de reais através da Secretaria de Estado de Cultura. A oficialização do recurso ao sírio foi realizada na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, onde Helder Barbalha e a vice-governadora Rana Gassan estiveram participando da missa do mandato. Nas redes sociais, o governador compartilhou um momento na Basílica e reforçou o compromisso de contribuição do governo do Estado com a maior festa católica do mundo, o sírio de Nazaré. Abre aspas. Este é o momento de consagração de toda a comunidade católica. O sírio é o encontro da nossa gente em torno de nossa padroeira para agradecer a Nossa Senhora. E neste momento, o governo do Estado apoia a Arquidiocese para que este sírio possa, cada vez mais, representar toda a diversidade, a pluralidade do que significa este momento. Além da liderança religiosa de Maria, também um importante momento cultural para o nosso Estado, destacou o governador Helder Barbalha. Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino